A polícia prendeu em flagrante um homem envolvido, cara, em crimes de extorsão na modalidade de falso sequestro. Ele fazia parte de um grupo que selecionava vítimas de classe média alta, em geral pessoas de idade, e fazia aquelas ligações durante a madrugada, simulando inclusive estar com parentes das vítimas sequestradas. E ó, não é raro de acontecer, e acontece há bastante tempo. Por isso as vítimas ficavam aterrorizadas, o grupo exigia joias, exigia, sim, valores das famílias, e desesperadas faziam o quê? Atendiam o comando. Eles enviavam, cara, isso com a vítima no telefone. Mandava-se um motoboy até o endereço da vítima pra pegar uma sacola com todos esses pertences que eles pediam. Na madrugada de domingo o grupo fez mais uma vítima na Asa Sul. Eu tô falando de Brasília. De quem conseguiram pegar? 4.500 dólares. Diversas joias. Policiais identificaram que os objetos tinham como destino a cidade do Rio de Janeiro, onde os mandados do grupo, aliás, os mandantes do grupo moram. Pode isso. O pessoal do Rio de Janeiro mandando sequestrar a vítima aqui, pra pegar uns pertences. E era coisa rápida, sequestro relâmpago, pegou a vítima aqui, e a vítima falava, o que você tem dentro de casa? A vítima é isso, 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 isso e isso. A pessoa ligava lá na casa da vítima, separa que eu tô mandando o motoboy buscar. Se não separar, eu mato. Se não separar, eu vou jogar foto. Se não... Aí ia lá na casa, buscava tudo. Era hora. Que liberava aí, então, essas pessoas. Esse final de semana, por sinal, eu vinha comentando sobre isso com minha esposa. E vou falar até pra pessoas aqui, porque em particular eu conversava com ela. E tem... A mulherada gosta desse negócio, né? E vira e mexe, chega alguns mimos desse pra minha esposa. Ai, vem na minha clínica. Ai, vem fazendo não sei o que de estética. Ai, vem fazer o cabelo. Ai, vem fazer a unha. Ai, vem... Isso aí pode ser um chamariz pra você acabar aí sendo sequestrada. Pra você acabar sendo violentada. Mulheres, cuidado com esse negócio de te dar alguma coisa em internet, viu? Valeu, valeu, minha filha vai pagar, mas não cai nesse negócio, não.